Bem-vindos ao canal Descomplicando, sou o Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de resolução de problemas aqui no celular Motorola Moto G32. É de quando o aplicativo PreStore some aí da gaveta de apps. Então você não está localizando a PreStore aqui nessa tela de início, não está localizando aqui nesses apps rápidos e não está localizando quando você arrasta para cima aqui na gaveta de aplicativos. Olha aqui que interessante, não está a PreStore aqui nessa parte, nem aqui embaixo e você vai descendo e não localiza a PreStore e a PreStore sendo aqui um aplicativo que você utiliza para instalar aqui outros aplicativos para ter acesso a apps, ele não aparecendo, isso aqui é muito ruim e você deve ter pensado até em formatar o seu celular, mas não se desespere e não precisa disso. Então pode notar que ele não está aqui e com esse procedimento simples e rápido nós vamos fazer a PreStore voltar. Pode ser que você tenha clicado por engano nessa opção que eu vou mostrar ou outro aplicativo tenha desativado ou algo do tipo. Então o que acontece é que a PreStore ela continua instalada no celular, mas você tem que verificar lá na tela de aplicativos o que está acontecendo com ela. Então o que você vai fazer é o seguinte, você clica para cima, vai nas configurações, clico aqui em cima. Depois que eu cliquei nas configurações, eu vou agora navegando entre as opções, então vou descendo, descendo até a opção de aplicativos. Então nós vamos procurar a opção apps, já encontrei, eu clico em cima. Outras opções vão aparecer e eu vou aqui até ver todos os apps, ver todos os, aí vai ter uma quantidade de apps, eu clico aqui em cima. E agora nós vamos procurar a PreStore aqui dentro para ver se ela realmente está instalada. Então é para ela estar aqui, mas no caso ela está com uma opção desativada. Então nós vamos descer, descer e vamos aqui procurando, vamos procurando, cadê a PreStore e é só você vir descendo aí no seu, olhando os nomes dos aplicativos. Quando você chegar nessa tela aqui, você vai ver que está aqui, Google PreStore. E diferente de outras que estão mostrando aqui o tamanho de consumo de dados aqui, de armazenamento desses aplicativos, a PreStore ela tem uma mensagem. Está dizendo que ela tem 123 megas, mas que ela está desativada. Então você clica aqui em cima e você vai ver outras opções. Tem Google PreStore, forçar a parada ou ativar. Antes de seguir no vídeo, confere se você está inscrito no nosso canal. De repente você está assistindo os vídeos, gosta do conteúdo, já assistiu até outros vídeos, mas não se inscreveu. E a sua inscrição é extremamente importante aqui para o crescimento do canal. Mostra aí ao YouTube que esse é um vídeo bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Conto com a sua inscrição. Aqui o que você vai fazer é o seguinte, tem um botão ali ativar, está ali Google PreStore, ativar, clica em cima. Cliquei em ativar, prontinho, ele já ativou essa opção. Eu posso já clicar aqui em abrir e já funcionaria, mas não vou fazer por aqui que eu quero mostrar lá na tela de apps que ela voltou. Então aqui ela não se encontra ainda, eu clico para cima e vou procurar agora nos aplicativos. Não está naquela primeira linha, nem na segunda, nem na terceira, nem aqui, nem aqui. E eu vou descendo, vou descendo e está aqui ó, PreStore disponível. Clico em cima e ela está agora disponível. Posso novamente instalar e desinstalar os meus aplicativos. Com certeza essa foi uma dica bem interessante. Então estica o dedo no like para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. E eu te vejo no meu próximo vídeo.